Eu estou me sentindo afrontada, eu estou me sentindo afrontada, por todos em pé, se não sentar nós não vamos adiante, tem que sentar, só levanta quem estiver falando, e eu não sei aonde que o estatuto da OAB vai poder me proibir de falar isso, eu estou mandando sentar, eu estou fazendo ordem aqui dentro, eu não quero 30 advogados em pé me afrontando, não quero e não vou continuar. Doutora, eu não estou tirando a palavra de ninguém, eu quero que sente, por que isso? Por que isso? Eu estou mandando sentar. Não, não é direito de ficar em pé, por isso tem cadeira, tem cadeiras vazias lá, a bancada deles é lá, não é aqui no meio. Mas eu não quero que fique em pé.